Se lincão burrosa, sempre excelente... Tata-taca! Uhuhu, e tá aqui esta? Estou? Estou sim, quem fala? Olá, Rebecca! Olá, Mambo! Rebecca, estás muito chateada comigo? Não, não estou chateada. Não? Não. Continuas a minha amiga? Continua a tua amiga. AVE A PORTA! Olha, agora estou a patrulhar, com licença. Olha, com licença. Eu é que desligo. Eu regente! O presidente está aqui fora! A que horas eu inventei esse gol? Aqui ninguém... Sim, vou! Vou, Pedro! Eu vou, Pedro! Eu vou, Pedro! Eu vou, Pedro! A torre da polícia! Eu estou a matar quem me dera que ela tivesse! Oh, Cristo! Oh! Olá, Solange! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Primeiro dia tem 24 horas, assim como eu quiser! Olá! Olha, só entras por aqui adentro, não és bof! Olá, Solange! Primeiro tudo, primeiro tudo Olá! Eu já fiz Olá! Olá, Solange! Olá, pessoa que não é Solange! Eu não sou Solange! Ele, 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 ele! Olha, desce-me morro na cara e agora não tenho uma marca! Ei! Então, quando é que eu entro para a polícia? Para o próximo ano! Não, não! Já fiz os testes todos! Quando tiraste a décimo segundo? Eu já tenho décimo segundo! Negativo! Negativo! A manobra... Eu dou-lhe outro nome! Então, qual é o nome? Qual é que é a manobra Pito? Ai, tu sabes! É... 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 Então, o que é que está a falar? Com um agente profissional! Não é? Então... O que é que significa EPRI? EPRI é aquele grupinho que se fizer as pessoas juntam para andar atrás deles! Não, não é! Vai ser que nem é! O que é que significa EPRI? É... Mas queres que eu te diga mesmo? Quero! Queres que... Mas isto é hipótese? Mas isto é hipótese? Claro! Eu vou estar respondendo só para mim... Equipa de... Fala-te! Eu sei! Equipa de... De... Equipa de... Equipa de... Prevenção... E o EP! 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 É farmácia! Sim! No EP! Tem tudo! Head Daniels! Sim! E qual é o objetivo da PSP? Da PSP! O objetivo da PSP! Pela C teammateátria! não é problema mas o importante é o lema qual é o objetivo é prender os bandidos prender os bandidos sim não é proteger e servir a cidade então calma numa terça quatro horas olha sabe qual é que é o o gm eu sou desse grupo e qual é que é o grupo de engatar as meninas e qual é o lema da psp pela ordem pela pátria tem certeza tenho certeza que eu já fui para o lixo está a esquecer na taxa tens absoluta pela lei pela grey e diz-me algumas algumas letras do alfabeto fenéticos olha lembro dessa pergunta como se fosse ontem depois de uma vez estava eu lá no outro a cidade a fazer isso alfa é ser charlie é bravo eu ando aqui é o sierra eu sou ruta é do romeu romeu pois romeu se eu entrar em e onde é que está a julieta recruta mambo é assim mesmo pois é vamos a serviço pois se ele entrar vai ser seu superior sabe vamos ele eu vou ser superior a ele né afirmativo tal porque tipo uma pessoa que sabe tanto não pode ir logo para a recruta olha oi eu me os direitos olha eu me disse assim mesmo o senhor tem direito de acalar tudo o que quiser será usar contadir tribunal tem direito a um advogado se o tiver nós oferecemos-lhe o se quiser comida nós dámos-lhe esquecesse tudo o que tu disseres o que fizeres poderá ser usado contra três eu disse isso logo no início nem ventes depois esquecesse de perguntar se tinha aí olha olha sabe o que é e sabes como é que eu não podia saber Até, porque tempo que eu vou por isso que é se semelher. Ah, mentira. Pois é. Ah, pois é, bebê. Quando eu te prendi, eu lia. Mas eu não estou a falar de ti. Ah, toma. Então não é sempre, é quase sempre. Foi o que eu disse, quase sempre. Por isso hoje é Farfalhas, diretor, pasteiro do crime... ...de amigos da polícia de antigamente. Eu sei tudo. E o que é que significa PJ? Por isso hoje é diária. E o que é que faz a polícia judiciária? Prende bandidos e protege a cidade. E investiga. E investiga o quê? Os crimes. Que tipo de crimes? As provas, os homicídios, essas coisas. O senhor sabe que esta profissão não é uma profissão para brincadeira. Ah, senhor Farfalhas, eu sei que brincar é no parque. Eu não estou aqui para brincar, Farfalhas. Sabes que eu sou um agente muito bom. Muito bem. Claro que é uma recruta. Muito bem. Ok, claro. Estou à espera da recruta GS e também para lhe fazer algumas perguntas. Quando ela chegar... Não, ao mesmo tempo que eu não. Que eu não tenho muito tempo. Porque tu estás a falar, sabes com quem? Com quem? Com uma jovem promessa. Da PSP. Pronto. Tem aí o meu contacto. Tem lá o seu contacto. Deixa eu. Mas eu não jogo nessa equipa. Esteja descansado que eu também não. Nunca se sabe. Há uma primeira vez para tudo, não é senhor Farfalhas? Já estou a ver que já experimentaste e já lá estás. Não, nada vi isso. Oh Farfalhas, sabes onde é que eu estive antes de vir para aqui? Para onde? Nós Figanistão. Pensava que era do camarê? Não, nós Figanistão a matar bandidos. Por isso eu tenho muita perícia com as armas. Oh Farfalhas, quanto dinheiro é que tu tens na conta bancária? Então olha esta anda. Olha, está respeita aí a Solange. Respeita a Solange. Ela está de costas, não vejo nada. Está de frente. Não, eu não vejo nada para ela. Ponto Farfalhas. Eu vou agora dar uma volta com a Solange, que eu quero falar com ela para ela me dar umas dicas. Então vamos ver aqui uma coisa. Outra coisa? Pris tem armas, não é? Sim senhora. É Pri, é Pri. Fala-me lá aí dos calibros das armas. Pai, eu só andava com uma M4. Pois, e qual é o calibre de M4? Essa está para a cabeça. 76. Que tipo de munição leva? Leva, sim, 50, 50, 5.56. Não, isso é que te corria. Ela leva munição rifle, mas é uma 5.56 o calibre. E uma Glock? Uma Glock? Uma Glock tipo, agora bem, eu sei qual é Glock, sabes? Eu usava muitas vezes também, que era aquela pistolinha, mas é 9 milímetros. Tu estás a falar com o quê? Tu estás a falar com polícia experiente? E qual é o calibre de álgebra? Álgebra não tem calibre. É... 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 É 0, pois. Não tem calibre. Não tem calibre. É 0, pois. Qual tipo de castete? Castete depende. Se for uma menina ou uns uns. Se for um bandido ou outro. Mostra lá e o castete que eu escolhi as meninas. Não, só lanches. Para ti não falo. Deve ter uma conversa e nós os dois juntos. Ah, olha lá. O castete que tu utilizes as coisas meninas. Queres que eu te mostre o castete que eu escolhi as meninas? Mostra lá. Mas não pode ter que ir à beira deles. Depois vamos lá. Então vai estrelar? Não, não. Está agora? Está feito. Posso ir embora. Vai estrelar. Ah, estou a lanche, pá. Diga-me lá. O senhor está numa abordagem de trânsito? Sim. Estás numa abordagem de trânsito do teu camarada? Sim. Sim, meu camarada. O indivíduo dá fuga. O que é que tu fazes? Pá, primeiro que está o meu camarada. Está primeiro o teu camarada? Porquê? Porque eu não vou deixar o meu camarada ali à Mali. Por em cada dois bandidos que podes apanhar depois, né? O meu camarada primeiro. É só isso? Pronto, se eu deixo lá morrer e vou trazê-los. Pronto, é isso que tu queres que eu diga, eu digo. É isso? Mas claro que eu tenho que chamar num código, né? Eu nessa altura já estou mandando a código, eu tenho precisos de ajuda, camarada ferida ou coisa e ele vem. É assim mesmo. Mas, né? Tem que ajudar, primeiro está ele, né? Mas claro que eu não há um código, isso é óbvio, né? Deve ter visto no espelho. Deve ter visto no espelho. Deve ter visto no espelho. Foi o que eu ia dizer. Deve ter visto no espelho. Olha para o retrovisor. Pronto, farfalhar. Achas que eu estou pronto para entrar para a polícia? Estás pronto sim senhor, vou falar com o diretor Pat. Eu não tenho que ficar muito contente. É, vou lhe passar aqui os testes. Obrigada. E aguardar a resposta dele. Terto.